A Lua Comunidade 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 Um jardim pinto, um divado pranito, a preferida goza de Luís Imperatriz, rainha divina, da Leopoldina A minha verdade, a Deus em oração Eu peço, leva meus versos e a minha saudade Imperatriz, rainha divina, da Leopoldina A minha verdade, a Deus em oração Eu peço, leva meus versos e a minha saudade Imperatriz, rainha divina, da Leopoldina A minha verdade, a Deus em oração Eu peço, leva meus versos e a minha saudade Leva meus versos e a minha saudade Leva meus versos e a minha saudade Isso aqui é Imperatriz É Imperatriz, meu convivência Solta o bicho!